E aí pessoal, beleza? Bebe, Rick, Doidão, Nara pra mais um vídeo E estou aqui no GTA Numa limusine muito bacana E já vou entrando Porque eu vou buscar o meu amigo Godofredo Que tá pertinho daqui, não é mesmo Godofredo? Na verdade Ó, Godofredo Hoje você vai ter um serviço, cara Exclusivo aqui no GTA, tá bom? Eu vou ser um aeromoço Eu também vou ser o maquinista do avião, beleza? Sim E você vai ser o passageiro, tá, mano? Eu quero ver nesse Uber de avião Se você vai dar cinco estrelas Ou se você vai dar uma estrela Quarenta mil Ô, Godofredo, deixa eu te falar, mano No seu celular Se você for pedir um Uber de avião, vai ter? Não, vai ter negócio Não vai ter, não vai Então, aqui no GTA a gente vai ter A gente vai mostrar pra galera Como seria ter um Uber de avião, mano Você já sabe pra onde a gente vai, ó, Godofredo? A gente vai primeiro pra São Paulo Depois a gente vai passar pra Santa Catarina Vai pra São Paulo Depois da Santa Catarina É, Godofredo? Muito bem Ó, mano, eu tô chegando aqui com a limusine É muito difícil dirigir a limusine Aqui no GTA Não vou mentir, não Mas enquanto eu tô indo, mano A gente vai conversar Godofredo, quais lugares você já foi no Brasil de avião? Mano, conversa aí com a galera e conta Eu gosto de pizza, de hambúrguer Não! O quê? Qual lugar do Brasil você já foi de avião? Eu já fui de avião? Isso Eu já fui pra Santa Catarina Ó Eu fui Minas Gerais Minas Gerais O que mais? De avião De avião? Só E só? É Mano, eu já fui pra vários lugares Onde é que você tá, Godofredo? Deixa eu ver aqui no mapa Pra galera entender Olha a distância que o Godofredo tá Ô Eu vou ativar um modo aqui, Godofredo Que é o modo turbo, tá? Do carro A galera não tava esperando Mas a galera já viu que eu já empinei aqui É o seguinte, galera 3, 2, 1 E vai! Ai! É isso Eita, pega, Godofredo O carro deu um turbo aqui Eu não sei o que aconteceu A galera também não tá entendendo Ele tá até rodando um pouco Eita, pega Godofredo Aconteceu alguma coisa mágica com o meu carro, velho O que aconteceu? Eu não tô vendo nada Eu não sei, cara Você pode olhar pro céu Mas você não vai acreditar Cadê? Você tá vendo, Godofredo? Eu tô voando Isso mesmo, Godofredo É isso que ninguém esperava Que o bebê Rick ia buscar o Godofredo No vídeo de avião Voando com o carro dentro de GTA, velho Cheguei Uou! Ó Você viu? Rodadinha E pô! Gostou? Godofredo Ó, o que que você tá aí dentro, mano? Eu não sei o que eu saí Véio Eu não tô acreditando Que você ficou preso aí dentro Como que você vai sair desse lugar? Tá cheio de vaca aqui Cheio de boi, mano O que que você tá fazendo aqui? Ô, Godofredo Faz o seguinte, mano Igual a gente aprendeu No parkour do Minecraft Pula bem alto Se segura ali em cima E pula, beleza? Muito alto Muito alto, beleza? O mais alto que você puder Pra você mostrar pra galera E antes que você pule bem alto Vamos ver Quem vai deixar o gostei Antes de você sair, tá? 3, 2, 1 Valendo! Antes de ele sair Vamos ver quem deixa o gostei Eita, pega Godofredo vai sair Uou! Ai, Godofredo! Que isso, mano? O que que você fez? Nossa! Gostei Gostei, Godofredo Você tá com super poder no GTA Eu tô com o carro com super poder Vamos ir lá e agora Buscar um aviãozinho Lá no aeroporto, mano? Vamos lá no aeroporto Já quer um É, mano, já quer Ó, o Ted me tirou do carro, velho Olha só Você tá perigoso, viu? Nesse jogo, viu? Ah, você tá perigoso Você tá com... Mano, você tá com super poder mesmo, Godofredo? Ah, mano, tá pra casa! Calma Não, fica com medo Eu falei pra você Você tá voando porque o vídeo de hoje, mano É pra você dar uma volta de avião Então a gente vai voar em todos os jeitos, tá? Todos os jeitos Calma Vamos subindo Ó, Godofredo É o seguinte Esse carro aqui Tá voando bonitinho Tá voando bonitinho Você tá gostando? Adorando Legal, cara Qual avião você vai querer voar nesse aeroporto aqui? Já que é um serviço, né? Eu quero cinco estrelas, ó Você tá vendo, ó? Vai até fazer um drift aqui pra você no ar, tá? Oi? Não Se você pular vai dar ruim, ó Eu vou descer, ó, lentamente Ó, bem devagar Não, ó Parece até um pipa, ó Uh, já foi Desceu Vai estacionar E já era, ó Vai estacionar na asa do avião Pra você ver que top, ó Que é esse serviço Olha, Godofredo Esse foi brabo, hein? Na moral Você gostou? Na moral, na moral E, ó Beleza? Pronto Qual lugar você quer ir agora de avião, Godofredo? Eu quero ir pra São Paulo São Paulo Então vem aqui comigo Que o bebê Rick vai pegar e vai fazer uma mágica E vai criar um avião aqui pra gente, mano Você quer um avião pequeno? Um avião gigantesco? Um avião que tem aquelas, tipo, aquelas ventoinhas na frente? Você quer um avião que não tenha ventoinha? Você quer o quê? Um avião ventoinha Com ventoinha, beleza, velho? Então é o seguinte Eu vou pegar aqui Veículo spawner A galera tá vendo Vou em planes Que é aviões em inglês, beleza? Tem helicóptero também Mas não vai ser dessa vez, tá? Olha, tem algumas coisas aqui Eu não vou nem clicar Que talvez exploda tudo, tá? Então vão tomar cuidado Esse aqui tá com cara que vai explodir tudo, ó Eita, pega O que você acha de dar uma volta nesse avião? Eu quero, eu quero Você quer? Esse daqui é das forças armadas ainda por cima, hein, Godofredo? Eu quero mais Ou esse aqui, um jatinho? Pode ser? Jatinho, pode ser Jatinho, esse jatinho tá bravo Ou esse daqui? Esse é bravo, hein? Gostei Esse eu achei bravo, juro Tá, pega Não, não, não Ele não tá bravo, não Acho que por enquanto Enquanto a gente não bater ele, pelo menos Eu acho que ele não vai ficar bravo Ô, Godofredo Tomara que dê certo, né? Eu não sei se vai dar pra você entrar nesse avião junto comigo Faz o seguinte Pode entrar aí agora Tomara que dê E eu preciso que você marque em algum lugar do mapa Pra gente ir de aviãozinho aqui no GTA Vai ser top Tomara que eu não bata Esse avião Vai marcar? Beleza, mano Onde que é o aeroporto que eu sou burro, mano? Ah, lá em cima Eu já vi Já que é um serviço cinco estrelas Eu já marquei E, ó, vou te contar Faz tempo Que eu não ando de avião aqui no GTA Mas eu vou tentar Não bater Ai, caraca, mano Beleza, Godofredo É isso, velho Tô metendo a marcha nesse avião aqui, mano Não sei se vai dar certo Não sei se vai dar ruim Eu... Vou subir, vou Muito bem Aí, o quê? G O que que vai fazer? Aperta Não, Godofredo Por favor, por favor O que que vai acontecer, Godofredo? Por favor, por favor Aperta qual? G G Apertei Viu? O que que aconteceu? A rodinha Eu não estou acreditando A rodinha desce e sobe Iba Eu gostei Tem um outro avião ali Eu vou tirar a racha com esse avião Cadê o avião? Godofredo, me perdoe, velho Eu vou ter que tirar a racha com esse avião Eu tô contando Calma, desculpa, desculpa, desculpa Vai estar a quatro estrelas? Não, não, não Calma, calma Não dá a quatro estrelas Olha esse avião que tá aqui com a gente, Godofredinho Vou Não, não pode fazer isso Godofredo, eu só vou tentar, mano Chegar perto dele, beleza? Eu não vou querer bater nele Calma Vou chegar lá na sua rota Mas a gente tem que chegar próximo desse avião, mano Beleza Vamos virando, Godofredinho Vamos virando Olha, você tá com medo? Eu tô com um pouquinho, assustadinho Você tá com um pouco... Cadê esse avião? Cadê? Sumiu? Tá ali embaixo Não, cadê? Sumiu Tá atrás, tá atrás Tá atrás, demorou, mano Será que se a gente bater nesse avião a gente vai explodir? Não, não pode Não, vai poder, Godofredo? Quantas estrelas a gente vai ganhar se bater nesse avião? 40 mil Você vai dar 40 mil só batendo nesse avião? Sim Ah, Godofredo Então a gente vai ter que bater nesse avião, então E agora? Calma Cadê esse avião? Eu tô perdido, Godofredo Não estou achando esse avião Como é que eu vejo uma outra câmera? Calma Oh, você viu o que eu fiz? Não, não, não Você gostou? Eu vou dar um giro, então Então tá Você vai gostar? Sim Um Dois Três Caraca Brabo, Godofredo Eu gostei desse giro Foi melhor do que bater no avião? Melhor Foi melhor Demorou, mano Tô chegando, então, Godofredo O que você não esperava Como é que muda a câmera aqui do avião? Pra travar de outro jeito É o V? Não O V, o V É o V? Sim Isso Isso mesmo Boa, mano Eu tô dentro da cabine agora com você, mano Você pode ficar no piloto? O piloto agora é eu? Você pode É, você vai ser meu copiloto Pode ser? Meu copiloto pode ser Isso Agora é o seguinte, Godofredo Quando eu contar até três Você vai se tornar o piloto do negócio, tá bom? Mas como é que eu vou fazer? Eu não sei Você vai segurar, tá, Godofredo aí, ó Três Dois Um E segura aí, Godofredo Agora, Godofredo Segura aí, meu Tá caindo, meu Pega, pega de volta Godofredo Não deu certo Eu não tô entendendo Quase deu ruim isso, Godofredo Meu Deus, mano Quase que a gente bateu o avião Mas calma Agora a gente vai Não, não, não Agora a gente vai ficar em segurança, mano Ô, Godofredo Eu tô com maior sono, mano Não, não vai dar sono Não pode estar com sono agora Nossa, mano Eu acho que eu vou dormir só um pouco Não, não tem nada A gente tá no avião Não precisa ouvir 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 Ai, acordei Ai, Godofredo Ai, meu Deus, Godofredo Vou bater o avião, Godofredo Ai Meu Deus Godofredo, eu quase bati o avião, Godofredo O que aconteceu, mano? Tá passando o avião, Godofredo O que foi isso? Tô te zoando, mano Tô te zoando Óbvio, Godofredo Pra te trollar, mano Você gostou? Não Eu venho com muito medo Ó, faz o seguinte Só por causa que eu te trollei Eu vou deixar você fazer um negócio bem legal Beleza? Desce aí do avião Desce do avião Você tá vendo isso? Você tá vendo isso? Você tá vendo isso, Godofredo? O que que tá acontecendo? Bugou O que? Você tá vendo quantas portas tem no chão? O que aconteceu aqui? Bugou tudo Deu ruim Bati o avião, Godofredo Quanto a nota? Quanto foi a nota? Nota zero Não consegui, Godofredo E agora, mano? No final eu bati, velho Vou fazer o que? Foi tudo muito bem Mas no final Não, Godofredo Foi tudo trollagem, mano Foi isso Essa é a verdade, mano Ó, é o seguinte Vamos terminar esse vídeo aqui, mano Com o avião que você quiser Você dirigindo Pode ser esse? Pode Esse foguete é brabo, hein? Não tem problema Mas é você que vai dirigir Pra mostrar pra galera, entendeu? Galera, é o seguinte Godofredo, pode encerrar esse vídeo Será que eu consegui entrar ali atrás? Eu vou tentar subir junto Calma, olha, velho Eu fui junto, Godofredo Eu buguei Meu Deus Vai, muito bem É isso, então Termina o vídeo, Godofredo Vai, pode falar Vai, vai passar Pode deixar o like Depois a gente volta, tá bom? É nóis Tamo junto, galera Falou, valeu E vamos Tchau 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 Tchau